Olá, mais aqui uma dica aqui do canal Gente, eu estive pesquisando na internet como colocar Essas engrenagens Eu vou já mostrar Dessa martelete da Makita M8701 Não encontrei Nada Referente A essa parte aqui desse mecanismo aqui Essas chapazinhas aqui Vou mostrar aqui com a mão Certo? Aqui ela é um conjunto, são duas Tem outra que vai vir aqui por cima dela Só que a outra você coloca primeiro lá dentro da Dentro da caixa lá Não vai dar para ver porque está um pouco escuro Dentro, ela é lá dentro Deixa eu ver se eu consigo aqui, que eu não quero desmontar aqui É Ó A outra peça É essa aqui, ó Certo? Lá no fundo lá Ela tem uma mola Certo? Lá no fundo lá ela vai ter uma mola lá Aqui porque a claridade aqui não está dando direito para ver Entendendo? Essa mola Mas está lá o buraco lá Onde vai pegar Onde tem um rolamentozinho pequeno Né? E para cada esse rolamentozinho pequeno tem uma mola Que não dá para ver Né? Se eu tivesse um tempozinho Eu ia gravar um vídeo melhor para vocês verem Então essa peça aqui Ela vai lá dentro lá Certo? Ela vai nesse sentido aqui, ó Tem uma gravidadezinha que ela conta certinha de entrar lá Entendendo? Nesse lado aqui vai ficar pegando na mola Que é para ela ficar com o jogo para ir e voltar Né? Que chama de praca de mudança, né? Raimundo, daria para colocar ela bem aqui assim? Talvez daria aqui, ó Logo aqui Só que eu ainda não fiz esse teste ainda, né? Que ela vai nessa posição aqui, ó Entendeu? Ela vai fazer esse jogo aqui, ó Para fazer as mudanças De martelete para Para normal Certo? O que aconteceu? Quando eu desmontei essa máquina aqui Essas peças caiu E eu não sabia como colocar ela Nessa aqui é a peça Número 20 a 21 Certo? Achei por bem comprar logo as 12 Né? Porque quebrou só uma E eu comprei as 12 O número dela é 20 e 21 Essas duas aqui, ó Tá vendo aqui? Eu tirei ela aqui agora Para vocês verem Deixa eu ver se eu consigo aqui Ó Tá vendo aqui? Então ela tem essa gravidade aqui São duas São duas gravidades Tem essa aqui E tem essa aqui, ó Certo? Tem dois dentes aí, ó Tá vendo? Aqui tem uma mola Isso aqui ela vem desmontada Isso aqui é duas peças É a 20 e a 21 Então esse desengatezinho aqui, ó Esse engate aqui Tá vendo, ó Isso aqui O outro que tem aqui dentro, ó Ele vai engatar aqui, ó Um engata aqui E o outro vai engatar Nessa parte aqui Que é para fazer Que é para fazer esse jogo aqui, ó Certo? Ela vai ficar assim, distante assim Mas no ponto de movimentar Para cá Ou para cá Entendeu? Então quando eu for colocar ela aqui Eu tenho que colocar Essas gravidades dentro Tá vendo, ó Uma Duas Aqui está a mola Né? Aqui tinha quebrado Essa daqui, ó Né? Tinha quebrado Esse engatezinho aqui Olha Para mim descobrir Onde é que essa peça aqui Foi luta Entendendo? Porque no Youtube Eu não consegui Encontrar Então já vi o teste Né? O que aconteceria O que estava acontecendo Ela funcionava só Girando Mas não Ou seja Funcionava Mas não rodava nada Entendeu? Devido Esse joguinho Tinha quebrado Então ele não tinha a função De mexer com isso aqui E poder rodar Se esse aqui abaixar Aí ele não roda Isso aqui, ó Não roda Ele estava abaixado Então ele não rodava Né? A broca Entendeu? Ele tem que ficar engatado aqui, ó Quando ele abaixa aqui Ele vai funcionar Solta a função aí Que é só para ficar batendo Sem rodar Entendeu? Mais ou menos isso Eu não vou dar muito detalhe Sobre isso aqui Porque eu não sei Indo muito bem O funcionamento dela Mas O mais importante aqui Era descobrir Como montar Porque Quando eu desmontei Caiu tudo Porque ele devido Deve estar quebrado Né? Então caiu As duas partes separadas E a mola também caiu Então tá aí, ó Esse martelete aqui Ó M M8701 Tá de cabeça para baixo Mas dá para ver, ó M8701 Descobri Como fazer Já montei aqui Já Né? Eu desmontei Para poder fazer Vou colocar a graxa, né? Que tem que colocar a graxa Aqui nessas engrenagens Né? Eu vou engraxar bem direitinho Vou colocar de volta E o martelete Vai funcionar normal Certo? Aqui tem uma vedação Que você tá vendo, ó Porque como vai ser colocado A graxa aqui Para a graxa não descer Para a parte do motor Ok? Então fica aí a dica aí Mais uma dica aqui do canal Dicas e conserto Martelete Maquita Marca M8701 S0 M8701 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 M8701